Para aprender, não existe idade certa. O que importa é ter vontade e perseverança. Pensando nisso, um centro universitário em Foz do Iguaçu, junto com a Universidade de Toulouse, na França, desenvolveu uma série de cursos voltados para a terceira idade. Entre eles, está o de fitoterapia, que ensina o poder das plantas medicinais. Muitos já ouviram das avós aquela famosa frase, toma um chazinho de camomila para diminuir a ansiedade ou um chá de boldo por conta de uma má digestão. Às vezes, os mais experientes têm a preferência do tratamento natural. E é por isso que essa turma decidiu se inscrever no curso de plantas medicinais do Centro Universitário DC, em parceria com a Universidade de Toulouse, na França, como uma boa oportunidade para agregar conhecimento. Eu estou muito contente com esses cursos, porque é muito importante a gente saber sobre as plantas. Eu vivo lá em casa, no meio das plantas, me desestresso no meio delas e tenho que saber a importância delas para a nossa saúde. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho de alguns cultivos, de algumas plantas, alguns usos de algumas plantas. A planta que talvez pode ser utilizada como tópico na pele e não como ingestão. Então, um pouquinho mais de novidade aí para eles e talvez eles trocarem essas experiências. Um sabe um pouquinho mais e traz para o grupo também, trazer o conhecimento deles. A Marcia tem um carinho maior pelas plantas medicinais. Estas que foram uma das principais razões da cura de uma complicação na saúde, mesmo em recuperação após uma cirurgia, ela marcou presença na aula. Eu sou um milagre porque eu estava em metástase o ano passado e, abaixo de Deus, foram as plantas medicinais que eu utilizei, que eu ensino para qualquer um de graça, que me curou. A aula faz parte do segundo curso para idosos da UDC. Cada um tem duração de quatro horas e com várias temáticas. Para participar é simples. Basta levar os documentos de identificação até a Secretaria do Centro Universitário e se inscrever de forma totalmente gratuita. Olha, nós somos eternos aprendiz. Na verdade, todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Desde que saímos lá do ventre da nossa mãe, até o dia que a gente estiver voltando para casa. Enquanto estivermos aqui neste planeta chamado Terra, nós somos eternos aprendiz e não sabemos nada.